Olá, Fera! Nessa questão aqui, ele tem um complicado a mais porque ele está nos dando o número de dentes. E aí a gente vai pensar no seguinte, o número de dentes de uma engrenagem dessa, ela está distribuída no comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência, quando a gente olha para a fórmula dele, é diretamente proporcional ao raio. Isso quer dizer o seguinte, já que os dentes estão distribuídos no comprimento da circunferência, o número de dentes também é diretamente proporcional ao raio, de tal forma que se o número de dentes de um for 4 vezes maior do que o outro, é porque o raio dele é 4 vezes maior do que o do outro, ok? Então, vou só anotar aqui as relações, repare, se a gente analisar A e B, olha só para os dois, Está anotando que o número de dentes de A é 4 vezes maior do que o de B? Então, com certeza, o raio de A é 4 vezes maior que o raio de B, comparando A e B, ok? É para isso que ele nos deu o número de dentes, para que a gente tire as proporções entre os raios. Se a gente comparar agora B e C, esquece A, olha só para B e C, o número de dentes de C é o dobro do número de dentes de B. Então, o raio de C é o dobro do raio de B, tranquilo? Ótimo. E agora vamos comparar A e C, esquece B, A e C. A tem 40 dentes, enquanto que C tem 20 dentes. A tem o dobro de C, confere, 40 com 20, A é o dobro de C. Então, o raio de A é o dobro do raio de C, beleza? A pergunta dele é a seguinte, quando C dá 10 voltas, quantas voltas A completa? Quantas voltas A vai conseguir completar, beleza? Então, repare que ele está querendo destacar A e C, esquecendo B. Então, vou pegar aqui a proporção entre o raio de A e o raio de C, essa última que eu fiz. A e C, tranquilo? Ótimo. Lembre que esse tipo de problema, a gente viu em sala de aula, constitui o problema da transmissão de movimento. Ele é um problema que tem velocidade linear igual. A velocidade linear de A tem que ser igual a de B, e a velocidade linear de B tem que ser igual a de C. Todo mundo aqui tem que ter a mesma velocidade linear. Como ele está fazendo a pergunta entre A e C, a gente vai olhar só para A e C. Não precisa fazer A com B e depois pegar B e fazer com C. A gente pode fazer direto, esquecendo B, beleza? Então, a gente vai fazer isso. Vamos olhar de A para C direto, beleza? Ótimo. Lembre que V é igual a ωR. Então, quem é o VA? Quem é a velocidade linear de A? É o ωA vezes RA. Quem é a velocidade linear de C? É ωC vezes RC. Lembrando mais uma vez que ω é 2π vezes a frequência. Então, a gente vai jogar aqui. O ωA é 2πFA vezes RA. O ωC é 2πFC vezes RC. Vai acabar cortando esse 2π com esse 2π. E aí, a gente lembra também que a frequência, e agora a gente vai intercalar aqui com a pergunta dele, vai puxar a pergunta. A frequência é um número de voltas sobre o tempo. É uma fórmula que geralmente os alunos esquecem. Os alunos usam muito frequência ao inverso do período, o que está correto. Mas tem que lembrar que essa também existe. Porque agora eu vou colocar a pergunta dele dentro das equações. Repare aqui. Quem vai ser a frequência de A? É o número de voltas que A dá sobre o tempo em que o problema ocorreu. Vezes o raio de A. Frequência de C é o número de voltas que C deu sobre o tempo em que o problema ocorreu. Vezes o RC. Como o tempo aqui é um só para todo mundo, vai cortar o tempo e a gente fica com essa expressão, que não vale a pena decorar. Quem é o número de voltas de A? É a pergunta dele. N.A. Quem é o raio de A? O raio de A é o dobro do raio de C. Eu anoto aqui. No lugar de raio de A, é o dobro do raio de C. Quem é o número de voltas de C? Nessa questão, dá 10 voltas. Ele diz que C dá 10 voltas. E o raio de C eu vou repetir. RC. Vai cortar o RC com o RC. E nós temos que 2 vezes NA é 10, portanto o número de voltas de A é 5, beleza? Ótimo, tá aí. Esse é o jeito técnico de resolver a questão sem precisar usar regras de 3 como a maioria dos alunos usa. Um forte abraço e até a próxima.